Planeta dos Macacos Vou começar dando uma voadora. Planeta dos Macacos, a guerra é o melhor blockbuster do ano de longe e acho pouco provável que apareça o melhor. Mas antes deixa eu recomendar o canal Cinéfilos Anonymous, um canal que faz o perfil de vários atores e atrizes. E como hoje vou falar de Planeta dos Macacos, que tal dar uma olhada no perfil do Woody Harrelson, o cara que faz o papel do coronel no filme que o pessoal do Cinéfilos Anonymous fizeram? O link do canal e do vídeo sobre o Woody Harrelson estão na descrição do vídeo. Entrem lá, aproveitem e cobrem o cara. Cadê o perfil do Andy Serkis? Matthew Rives tem apenas seis filmes como diretor no seu currículum. Ele começou como roteirista, aí ele fez o seu primeiro curta, que foi parte de uma coletânea que virou um filme independente. Aí ele fez uma comediazinha romântica ruim que ninguém viu. E aí eu acho que ele percebeu que sua carreira estava indo por um caminho meio estranho. Ele migrou para a TV junto com o J.J. Abrams, que é seu amigo de infância, sim. Aquele J.J. Abrams que dirigiu Star Trek e Star Wars era brother de infância do Reeves. E com quinze anos os dois foram contratados por ninguém menos do que Steven Spielberg para passar uns filmes em Super 8 para o videocassete. Já pensou, véi? Com quinze anos aparece o Spielberg e te dá um trabalho? Mas deixa eu voltar. Aí eles foram para a TV e juntos eles criaram a série Feliste. Em outro projeto que o J.J. Abrams o Reeves mostrou, aqui veio. Ele dirigiu o ótimo Cloverfield Monstro, um dos melhores, se não o melhor filme de monstro gigante que destrói Nova York já feito. Depois ele fez a versão americana de Deixe Ela Entrar, um ótimo filme de vampiro sueco. A versão do Reeves é inferior ao original, mas não é ruim a ponto de ser ignorado. E meio sem querer em 2014, Planeta dos Macacos caiu no colo dele, ele segurou a onda e transformou a franquia em um sucesso de público e de crítica. O cara conseguiu escapar do padrão tosqueira de qualidade dos blockbusters de Hollywood e ele investiu na profundidade dos personagens. Ele deixou tudo mais emocional, sutil, colocou momentos de silêncios memoráveis em um filme que naturalmente só teria cenas de ação. Pensa que o filme tem gorilas com metralhadoras em cima de cavalos, e isso nem é o mais importante. E agora a conclusão da trilogia nas mãos do Reeves parece natural, suave, e em um ano cheio de grandes filmes vazios cujas bilheterias parecem perder fôlego, finalmente surge uma luz no fim do túnel com um produto raro, um blockbuster que tem alma. Quinze anos após o surto da terrível gripe símia a humanidade está próxima do fim e ela é atacada por um segundo vírus. Grupos de humanos e pequenos exércitos se organizam para eliminar os macacos super inteligentes. Cesar e seus seguidores se escondem sob uma cachoeira quando são emboscados pelo coronel, interpretado por Woody Harrelson, um paramilitar que caça Cesar para vingar os seres humanos e para ter o seu último sopro de vida como ser dominante no planeta Terra. A trilogia tem um conteúdo bem profundo para o que poderia ser apenas um blockbuster com macacos falantes dando tiros, mas a pegada é diferente desde o começo. Se lembrarmos, o enredo do segundo filme já pegava um caminho mais emocional quando deixava claro que humanos e macacos não conseguiriam trabalhar juntos, que nenhum dos dois lados daria o braço a torcer ou aceitaria as diferenças. E esse terceiro vai por um caminho ainda mais denso com o esforço final da humanidade pela sobrevivência contra o inimigo que está cada vez mais evoluído. Os seres humanos estão à beira da extinção, próximo do seu momento final, do seu último suspiro, então é interessante pensar que o cinema, como disse Roger Ebert, é uma máquina de empatia. E aqui nós, humanos, não sentimos empatia pela nossa própria raça. O Planeta dos Macacos da Guerra faz uma alusão aos piores aspectos da humanidade, como a escravidão, o holocausto, os humanos estão despreparados, desesperados, a sua existência é ameaçada, está todo mundo perdido. E, por outro lado, alguns macacos chegam à conclusão de que é melhor trabalhar com os seres humanos do que serem mortos. Pois é, tem macacos traidores que trocam de lado, e o filme explora bem isso. Aos macacos é permitido serem complexos, emocionais, sofisticados e até terem redenção. Ninguém, homem ou macaco, deixa de se conectar com o público, é possível sentir empatia ou vergonha pelos personagens dos dois lados, parece que todos os personagens são vítimas. Nanguik é o mais recente filme sobre um evento real da Segunda Guerra Mundial, e é a sobrevivência, claro, o tema central. Mas diferente de Dunkirk, Planeta dos Macacos, a guerra vai além, a simples coexistência das duas raças no planeta Terra é claramente impossível. Os motivos que movem Caesar ou Coronel são pessoais, egoístas, autodestrutivos, ambos movidos por vingança, a diferença é que Caesar ainda consegue refletir sobre o seu futuro, coisa que o Coronel não tem. Planeta dos Macacos, a guerra é muito divertido, emocionante e você vai assistir feliz com a boca cheia de pipoca. É um blockbuster com duas horas e vinte, que tem personagens renderizados em praticamente todas as cenas, mas não é uma experiência plastificada. Não parece falso, é a primeira vez que personagens de computação gráfica transmitem a emoção de uma forma real e poderosa para o público. A parte técnica não economizou para entregar personagens bem desenvolvidos, e vejam só, a maior parte do filme se passa com personagens que não falam, o que exige ainda mais de quem conta uma história para manter o público interessado nela. Em alguns momentos os macacos se comunicam por sinais. Em outros a gente sabe o que eles estão falando apenas pela troca de olhares. O silêncio é uma poderosa ferramenta que completa a emoção, que faz o público se conectar com os personagens e o Matthew Reeves se mostra um diretor com muita paciência, inteligência e culhões. Mas esse silêncio dura até a metade do filme. A ação começa e os sons e a trilha sonora substituem o silêncio e o espectador é transportado para um passeio com um ritmo completamente diferente. Somos jogados para a estrutura dos velhos faroestes de filmes de guerra e eu me lembrei do ótimo Fugindo do Inferno, um épico de guerra dirigido por John Sturges em 1963. A segunda metade do Planeta dos Macacos à Guerra é praticamente um novo filme, mas tão convincente e bem desenvolvido quanto a primeira metade. A ação é orgânica, elaborada, geográfica e todos os momentos funcionam como uma engrenagem bem azeitada. O Matthew Reeves entrega um clima gratificante e o filme fecha de maneira grandiosa. Andy Serkis é o coração da franquia, mas eu não vou dizer que ele leva o filme sozinho nas costas, pois os outros personagens têm o devido peso e o todo é bastante equilibrado, mas eu não tenho dúvidas que se o enredo exigisse um Caesar solitário Andy Serkis carregaria o filme sozinho, nas costas, com facilidade. Aliás, o Caesar está longe de ser um ser perfeito, é um ser com dúvidas, que luta contra suas emoções, que se perde em vários momentos, mas as nuances do seu rosto computadorizado criado pela Ueta transmitem todas as emoções criadas para o circus e o resultado é um daqueles momentos em que o cinema sobe um degrau. Nenhum dos filmes anteriores da franquia ganhou o Oscar de Efeitos Especiais, mas dessa vez eu não vejo concorrentes que possam tirar o Oscar de Planeta dos Macacos da Guerra. Não vejo, nesse ano não teve nada melhor, nada que chegasse perto, e pensa que o filme teve elementos renderizados, não foram apenas cenas específicas, foi o filme todo. Desde Gollum os fanboys pedem para que Andy Serkis seja indicado como ator, mas essa é a primeira vez que eu realmente defendo isso. A variedade de emoções que ele injeta em Caesar é absurda, tanto falando quanto em silêncio, ele atinge todos os níveis, o problema é que o trabalho da animação do Caesar também tem que ser levado em conta e isso automaticamente descarta a premiação solo do circus. Woody Harrelson faz a sua parte, o coronel é um ser humano sem esperanças, que tem lá os seus motivos para agir como ele age, ele não é apenas um louco que quer destruir tudo, um vilão quadradinho de filme do super-herói. Como combatente ele respeita o Caesar e os outros macacos, mas a sua falta de perspectiva de sobrevivência faz com que ele tome atitudes brutais dignas de um criminoso de guerra. Um novo personagem é introduzido na trama para servir como uma espécie de alívio cômico, mas o Bad Ape, Macaco Mal, é um personagem traumatizado pelas próprias experiências de vida. O humor serve como disfarce para tragédia pessoal e isso permite que o público se conecte profundamente com o macaquinho. É mais um exemplo de como os macacos em computação gráfica são realistas. Muito mais que o esperado estamos vivendo um momento sem precedentes no universo do cinema. Eu aposto de reals que a audiência vai soltar uma ou outra lágrima dentro do cinema, coisa que nenhum blockbuster de 2017 conseguiu fazer. Se considerarmos que até chegarem os créditos finais você vai estar torcendo pela extinção da humanidade, esse deve ser um dos filmes mais sombrios dos últimos tempos. Planeta dos Macacos A Guerra é envolvente, gratificante, emocionalmente rico e capaz de atingir o coração até do espectador mais frio, como foi o meu caso. E eu fico puto da vida ao perceber que é possível fazer blockbusters, filmes de ação com qualidade, com um nível acima da média e mesmo assim a gente continua a assistir bobagens vazias como Velozes e Furiosos ou Transformers. Matt Reeves é um diretor que segura as rédeas do filme, equilibra o ritmo, investe nos personagens filmes e no crescimento deles no meio da trama, que em nenhum momento parece ser tocada em piloto automático com cenas para encher linguiça e dar as duas horas do filme. Eu não estou dizendo aqui que Planeta dos Macacos A Guerra tem a profundidade de um filme dos irmãos Coen ou do Paul Thomas Anderson ou do Terence Malick, longe disso. Mas eu estou dizendo que pensando que é um filme comercial produzido para o verão americano, daqueles que existem apenas para tomar seu rico dinheirinho, o que você vai ver na tela vai te surpreender. É um filme cuidadoso, reflexivo e contemplativo que não descuida da ação ou da ficção. Lembra, eu estou falando sobre um filme que tem um gorila segurando duas metralhadoras em cima de um cavalo. Guerra é o melhor filme da trilogia, uma trilogia que até pouco tempo eu afirmei, num podcast que eu participei, que seria esquecível. Que Planeta dos Macacos, o atual, não tem a mesma capacidade de gerar no público a sensação de mitologia que o original de 68 conseguiu e não tem capacidade para criar elementos memoráveis o suficiente para ficar na memória das pessoas. E eu estava errado. Talvez realmente essa nova trilogia não tenha produzido uma mística sobre os macacos no inconsciente coletivo, mas Planeta dos Macacos A Guerra definitivamente vai ficar marcado como o ponto em que a computação gráfica atingiu aquele nível aparentemente impossível de não conseguirmos mais diferenciar o que é digital do que é real. Ou mesmo do digital passar mais emoções do que o real. A história segura o público que torce pelos macacos que são dignos da sua atenção. Planeta dos Macacos A Guerra é a prova de que um blockbuster é capaz de oferecer um produto com conteúdo mais do que apenas um roteiro para vender bonequinhos. E isso é definitivamente marcante. Em um ano com tantos filmes vazios, Planeta dos Macacos A Guerra é o novo, é o diferente. E eu torço para que ele faça uma bilheteria enorme para que, quem sabe assim, em breve a gente tenha outros blockbusters com boas histórias. O negócio é torcer. Teve algum personagem de computação gráfica que você achou que era de verdade, de tão real que parecia ser? Deixe a sua resposta nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais vídeos do Nerd Rabugento. Aproveitem e assistam aos outros quase quinhentos vídeos do canal Nerd Rabugento, tem vídeo para todos os gostos e não se esqueçam de virar apoiadores do canal para, assim, acabar com todas as propagandas que aparecem no meio dos vídeos. É isso aí, clica aqui, apoia o canal. É aqui agora que clica, né? Aqui. Valeu. Tchau.